Música Hoje nós plantamos a árvore símbolo do Brasil no dia do suposto descobrimento do Brasil, 22 de abril, né? Dia oficial do nosso descobrimento. Plantamos a árvore símbolo com o pessoal do consulado de Israel em comemoração ao Dia da Terra. Israel é o único lugar do mundo que tem cada ano mais árvores que tivemos quando o ano começou. É o único país no mundo que tem hoje mais árvores que tivemos há 100 anos. E para nós este ato de plantar uma árvore é algo muito, muito importante. Estamos muito felizes e muito orgulhos fazer isso juntos com o município de Santos. Além da celebração da data e do Dia do Solo, também comemorada este mês, o consul de Israel trouxe doações de alimentos para a Mesa Solidária, montada em frente ao Jardim Botânico. Uma iniciativa maravilhosa do município, aqui da prefeitura, para ajudar os moradores ao redor deste parque. Por conta dessas datas comemorativas e como estamos vivendo em pandemia, os parques da cidade têm uma programação de cursos, palestras e atividades online. Confira os links aqui embaixo e participe. Os parques ambientais da Secretaria do Meio Ambiente estão produzindo todo o material alusivo à data de forma online. Então nós vamos trabalhar na rede social e online com o nosso pessoal. Todo mundo pode participar. Legenda por Sônia Ruberti